Oi gente, bom dia! Como é que vocês estão? Deixei roupa aqui na máquina que eu vou colocar agora no varal A gente vai correndo lá pra casa da minha mãe Hoje tem aniversário da minha sobrinha E aí eu vou colocar essas roupas aqui que ficaram batendo São as últimas, graças a Deus, tem roupa ali ó Tudo pendurada porque choveu e ficou tudo aqui ó Coloquei aqui, choveu bastante ontem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quem tá brincando no tapetinho? Hoje não quer saber de dormir né? Só tirou uma sonequinha Tá muito grudado gente do céu Eu coloco ele no colchão Ele chora com o olho fechado Aí eu tenho que ficar do lado dele lá Aí ele dormiu um pouquinho, dormiu uns 20 minutos Aí eu comprei umas frutas pra ele, o rapaz veio entregar Nossa, olha esse morango, filho, que lindo Aí eu comprei ingredientes pra fazer também danoninho pra ele, caseiro, sabe? Vou fazer de morango Aí eu vou cozinhar o inhame pra já fazer e eu mostro pra vocês Vocês querem ver? Tô compartilhando bastante com vocês né, sobre a introdução alimentar do Micael Eu comprei pera, porque ele ama pera Aí deixa eu mostrar pra vocês ó, morango Alho, porque o nosso alho tinha acabado Tá até um pouquinho, devia ter pedido mais né? Aí aqui tem um abacaxi ó, já pegue picado Olha o capricho dele Olha isso E aí tem abacaxi, eu vou oferecer abacaxi pra ele hoje Porque ele nunca comeu abacaxi ainda Aí aqui tem mexerica Olha lá quem virou galera Aqui ainda tá na balança né? Mas eu tirei bastante coisa daqui ó Que dia que foi? Acho que foi ontem? Não, foi ontem de ontem Eu tirei bastante coisa daqui Coloquei dentro do baú lá da cama Tá caindo aí moço? É? É mesmo? Ó, deixa eu mostrar o resto pra vocês aqui Comprei batata doce Inhame Ó Inhame Eu peguei bastante pra poder fazer os danoninhos pra ele Dá pra fazer de manga, dá pra fazer de morango Qualquer fruta que quiser na verdade né? Aí aqui tem Pocã Micael também amou Mexerica Aí aqui tem Coentro ó Coentro e cebolinha Pra temperar também o comidinho dele Comprei também mamão Uva Manga ele já comeu e ele gostou bastante E Pera Pera ó Micael como eu falei pra vocês ele ama pera Ai tá madurinha, tá molinha Que bom Milho Pensa num garoto que ama milho Olha aqui filho Que que a mamãe comprou Ele ama milho Nossa, depois acho que eu vou cozinhar pra ele também Aí come eu e ele né Aí aqui tem Uai gente Laranja Eu comprei laranja Agora eu não lembro se eu comprei laranja Vou dar uma olhada Eu não lembro se eu comprei Ah comprei sim Nossa que doida Laranja E aqui tem ó Esse daqui é chimichurri Porque O dele também tá quase acabando Porque eu amo usar isso aqui na comida dele Fica muito gostosinho Porque eu não uso sal né Então capricho nesses temperinhos assim Naturais Aqui tem melancia Que eu também tô doida pra Dar pra ele melancia Pra ver se ele vai gostar E banana Banana prata É isso Vou cozinhar agora ali o inhame Pra poder fazer O danoninho E eu mostro pra vocês O meu mixer Ele queimou Como eu falei pra vocês Em um vlog Não sei se queimou Simplesmente parou de funcionar Ele não tá funcionando Eu ligo ele e ele não funciona E eu vou comprar um pra mim Só que eu peguei da minha mãe Prestado Enquanto eu compro um Sabe E liquidificador também eu não tenho Porque o meu também quebrou Vai pegar a sua fruta Ih Você vai pegar Vem pegar Vem Ih Vem 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 Se inscreva no canal. Pronto, já piquei aqui o inhame, lavei também e vou colocar pra cozinhar ali no vapor, tá? E aí depois de... depois que cozinhar eu só coloco no mixer junto com o morango. Já vou deixar também os morangos ali de molho pra poder lavar eles direitinho. E aí eu mostro pra vocês passo a passo, mas é bem simples, é só cozinhar o inhame e depois pegar a fruta, né? E bater junto com o inhame e pronto. Olha quem tá comendo abacaxi pela primeira vez. Quer mais um pedaço? Um pedaço já foi, né? Ó. Toma? Isso, segura. Segura. Que é o que a mamãe te dá, né? Delícia de abacaxi, titias. Hum, mastiga. Ai, que delícia. Muito bom, né? Amor. Amor o abacaxi. Prontinho, gente. Eu dei um banho no Micael. Enquanto isso, o inhame ficou esfriando aqui um pouco, tá? Eu já cozinhei todos, ó. Olha lá que sem vergonha. Tá gritando ali. Vou fazer da noninho pra você. Aí aqui, ó, eu lavei todos os morangos, tá? Tem uma caixinha de morango aqui. E olha como tá bonito esses morangos. E o inhame. Aí agora é só bater tudo junto. E olha como tá bonito, ó, eu lavei todos os morangos. E olha como tá bonito, ó, eu lavei todos os morangos. Gente, esqueci de falar, mas eu vou colocar banana também pra poder ficar mais docinho, tá? É. É. Tô, tô, tô. Mão, chô. Tis, tê, zé, dô. Tô, tô, tô. Mão, bom dia. Tinho. Micael acordou hoje aprendendo a fazer, mostra, filho. Faz, ó. Conta pros títios e pros títios. Faz. Não? Não vai contar agora não, né? Então tá bom Meu Deus do céu, olha isso Ninguém segura mais esse bebê Tive que parar aqui Porque senão eu ia virar lá pra trás E deixa eu falar pra vocês, ó Tem umas comprinhas ali Fomos na van até a noite Eu levei a câmera pra filmar pra vocês Só que como a gente não levou o carrinho Porque a gente foi lá com a intenção de comprar Sabe aquelas mesas de plástico e cadeiras Pra colocar lá no fundo E a gente foi com essa intenção E aí se a gente levasse o carrinho Não ia dar pra colocar lá atrás, né? E aí O Michael ficou no meu colo Aí eu acabei esquecendo de levar pra vocês Essa é a realidade Esqueci a câmera dentro do carro E não gravei pra vocês Mas eu vou mostrar o que a gente comprou Tá ali, ó As mesas A mesa, né? Que a gente queria comprar A gente não comprou Então provavelmente o Luciano vai passar lá hoje pra comprar Vou começar mostrando, ó Compramos esse varão aqui de cortina Que é pra colocar a cortina lá no nosso quarto Ai Essa tá faltando pra cá também Então provavelmente esse vai ficar aqui pra baixo Ah, eu vou lá pro nosso quarto Vou ver Né? Porque eu não sei qual que a gente vai montar primeiro Aqui o Luciano começou a montar ontem o aparador, né? Como eu mostrei pra vocês, ó Só que como nós fomos lá na van E depois de levar a minha mãe em casa Acabou deixando ali, né? Pra terminar de montar hoje E aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? A mesa de jantar ainda não chegou Porque também a gente já comprou Mas tá dentro do prazo Só que o prazo era mais demorado dessa vez Daqui a pouco eu vou dar a frutinha do Mikael Eu já tomei meu café da manhã Só que como ele mamou antes de descer, né? Antes de eu descer pra cá Eu tô esperando um pouquinho pra dar a frutinha pra ele Então vamos lá Compramos dois travesseiros Pra colocar ali, né? Na cama Daqui de baixo E tem esse daqui também Então são dois travesseiros E compramos... Qual é? Foi isso? Achei que eu tinha comprado mais coisa Tô dando uva aqui pro Mikaelzinho Chegou uma comprinha aqui pra ele Vou mostrar pra vocês Hum, que gostoso Essa daqui São as colherzinhas Que eu comprei pra eles São aquelas colherzinhas Que mudam a cor Quando toca no alimento quente Sabe, ó Gente, eu tô lembrando aqui Que tem mais coisa assim Que eu comprei na van Ou ficou no carro Meu Deus do céu Onde será que tá? Tomara que tenha ficado no carro E o Luciano não tenha pegado ontem Eu vou mandar mensagem pra ele Porque aí tem um kit de lençol Que eu comprei pra cama aqui debaixo De casal Que eu não tinha E eu acho que tem Não sei mais o que que tem Mas Olha onde está O Luciano falou que deixou aqui no quarto Esse jogo de lençol Que nós compramos Pra cama de casal A cama daqui, ó Do quarto de visitas O que vocês acharam? Gostaram? Eu queria pegar um mais clean Aí eu peguei esse aqui E Ai, tinha mais coisa assim Olha como é que a minha cabeça tá fraca Gente, eu não lembrava as coisas Que a gente comprou ontem Eu tirei a roupa do varal E eu tenho um monte de roupa aqui pra dobrar Tem algumas dobradas ali também Que eu preciso levar Lá pra cima Pra poder guardar Ontem minha mãe Nossa, minha mãe limpou a casa Praticamente toda sozinha Porque o Mikael ontem Ele tirava sonequinhas muito curtas Então o que eu consegui fazer Era colocar roupa pra lavar Estender roupa Eu fiz almoço pra gente Lavei louça Essas coisinhas assim Enquanto, né Eu cuidava do Mikael E aí minha mãe Que fez a maioria das coisas Saiu daqui super tarde Tadinha E bem cansada também Porque a casa é bem grandona, né Tava falando com vocês Sobre as compras E não continuei, né Mas Eu vi tapete lá também Pra comprar Que eu quero comprar um tapete Pra colocar aqui nessa sala Depois eu vou comprar um Quando a gente estiver montando ali A sala bonitinha Aí eu vou comprar E O Luciano comprou Duas camisetas pra ele lá Só que ele já guardou também Então tá lá no quarto E comprou a cueca E aí foram essas coisas Que a gente comprou ontem na van E chegou aqui Chegou mais uma conquista pra casa Deixa eu mostrar pra vocês Tá aqui fora Que chegou hoje Ó Chegou, gente Aqui tá A sapateira Porque não tem espaço Pra guardar os sapatos, né No nosso guarda-roupa E aí comprei uma sapateira E aí tem uma sapateira aqui E também tem Uma mesinha de computador Eu vou fazer Um cantinho pra trabalhar Aí eu comprei uma mesinha De computador E aí eu deve ter acordado Ai, ele acordou A porta aqui bateu Eu achei que ele tinha acordado Mas ele não acordou E ele dormiu bem na hora do almoço dele E aí acabei deixando dormir Antes de dar o almoço Porque ele tava muito irritado E aí se eu fosse oferecer comida pra ele Ele não ia aceitar Não ia adiantar nada Então ele tá dormindo Aí depois que ele acordar Eu dou almoço pra ele Normalmente eu dou Umas onze e pouquinho Porque eu sei que depois do almoço Ele toma banho e dorme Só que hoje Ele acordou Mais cedo Depois ele quis dormir E agora ele tá dormindo de novo Agora são Umas e seis E ele dormiu Era meio dia E alguma coisa E ele já tava super irritado E aí depois que ele acordar Eu dou a comida pra ele E agora eu vou dobrar essas roupas aqui Enquanto ele tá dormindo Rapidão Tem bastante roupa Olha aqui Muita roupa Essa parede, ó Meu pai tampou uns buraquinhos Que tinha ali E nós vamos pintar ela Muita roupa Vou levar as roupas lá pra cima. Vou colocar as roupas tudo aqui em cima, porque depois quando ele acordar, eu deixo ele aqui e vou guardando. Pelo menos tá tudo aqui em cima já. Eu vou subir todas que tá lá embaixo e dobrar essas cobertas aqui também, ó, que eu não dobrei ainda. Gente, mais um dia por aqui, ó, meu irmão tá aqui, o Luciano tá terminando de montar. Dá oi, amor. Oi, gente. Dá oi, Du. Oi. Esse é facinho, na verdade o Luciano falou que não é fácil não, é que ele é inteligente. É, tipo... Você é muito inteligente, diferenciado, né, amor? Agraciado. Ah, o quê? Agraciado. Agraciado, por Deus, de inteligência? Agraciado. Ah, entendi. A Pau de Ana tá aqui também. Oi, gente. A Pau de Ana tá de zoio no meu look aqui, ó, do evento. É M esse. Só tinha M e... Tinha G, só que eu acho que só veio M e G, sabe? Muito bonito, né? Tinha G, só que eu acho que só veio M e G, sabe? Tinha G, só que eu acho que só veio M e G, sabe? Tinha G, só que eu acho que só veio M e G, só que eu acho que só veio M e G, só que eu acho que não é M e G, só que eu acho que sim. O que é isso? Ai! Esté aqui nesse lado aqui. Ixi! Não errei certinho. Estão sem quase. Não é se é bonito, hein? Montado. O que vocês acharam? Aí eu pensei em colocar ele aqui. E aí quando a mesa de jantar chegar, eu vou colocar ela aqui. E depois a cortina ali na janela. Eu gostei. A qualidade é boa. Muito boa. Valeu super a pena. É lindo. Eu vou colocar uma decoraçãozinha aqui e eu mostro pra vocês. Agora estamos aqui organizando as coisas. A Luciana tá colocando a cortina lá no quarto de visitas. Aqui eu passei um pano porque eu falei pra vocês, né? Que a Luciana tava pintando aqui, ó. Só que vai dar mais uma mão de tinta. Só que como a gente vai receber visita agora esse final de semana. Pra não ficar cheirando a tinta, vamos deixar pra pintar depois. Terminar de pintar depois. Coloquei o tapete do Mikael aqui. Por enquanto mesmo só. E aí eu vou colocar a capa aqui nesse rolo. Tinta, 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 tinta Let's be honest for a second Yeah, you'll be in over your head, babe Cause there is no one other than me that can make you feel The way you feel when I hold you I think I said enough You said you loved for me something brand new You said this is something you would never do Here we are in a car Let me see who you are Who you really are Yeah Cortina instalada, ó Aí depois o Luciano vai colocar as tampas das caixinhas, né, amor? Mas isso daí é com o tempo Olha lá Mas aqui só, o que vocês acharam? Nossa, achei linda essa cortina, você gostou, amor? Bonita, né? Bonita Olha os detalhes dela É, ela é semi blackout, ela não vai tampar muita, muita não, mas já tá bom Seguinte, você vai lá Seguinte, você vai lá Sim Quem é que você gostou? Sim Seguinte, você vai lá Seguinte, você vai lá Seguinte, você vai lá E aí E aí